Música 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 So Usha, where are you today? I'm swimming along with my friends O que você está comendo? O que você quer dizer? O que você está comendo? Isso é um barco de canina, um sorriso, um banana... Isso é um bom barco de canina, um barco de canina. Os pés unidos! E aí... O que você está comendo?